Eu vou te mostrar aqui, primeiro vamos começar sem mais delongas, com o áudio do ex-ministro em que ele fala do esquema, olha só. Então, o Gilmar, foi um pedido especial que o presidente da república fez também, sobre a questão do Gilmar, apoio, então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. Isso aí, ainda tem mais. Ou seja, o presidente da república fez um pedido especial para que o ministro da educação, que também é pastor, ex-ministro da educação Milton Ribeiro, recebesse dois pastores, pastor Gilmar e pastor Arilton. O que esses pastores faziam? Eles faziam vários eventos em Brasília e também em outros estados, veja bem, eles viajaram com o ministro mais de 50 vezes. Então eles faziam eventos e eles reuniam prefeitos de cidades pequenas. E aí em Brasília era o seguinte, eles faziam evento lá no Ministério da Educação, estava o ministro e quem falava ao lado do ministro como se fossem funcionários do Ministério da Educação, assim, da cúpula do Ministério da Educação, eram esses dois pastores. E aí, logo depois do evento, era a hora de pedir a propina. Os pastores se reuniam em um restaurante com os prefeitos, aí eles iam um a um e falavam, olha, eu posso liberar dinheiro para a sua cidade, eu posso liberar um milhão, dois milhões, cinco milhões para a sua cidade, mas você tem que me pagar. Como? Eles pediam propina em forma de bíblia. Então imagina que para construir, para imprimir uma bíblia com um material mais chifrinho possível, custa 20 reais. Aí, o que faziam os pastores? Eles falavam para o prefeito, ó, você vai comprar mil bíblias no valor de 70 reais cada uma. Então, vamos supor, custava 20 a produção? Custa até menos. Mas vamos supor que custava 20, eles vendiam por 70 mil bíblias, 70 mil reais, 50 mil reais era o que eles surrupiavam. Porém, não era só isso. Eles também pediam propina em forma de ouro e também pediam para que parte dessa verba fosse usada na construção de igrejas. Ou seja, usavam verba do Ministério da Educação para expandir o seu império evangélico, porque esses dois pastores evangélicos eram donos dessas igrejas. Então, com verba pública, eles construíam igrejas e aí eles indicavam algum pastor para ficar nessas igrejas, que existem muitas dessas igrejas que foram construídas, e aí eles ficam lá evangelizando as pessoas na cidade e ganhando com o dízimo que as pessoas devolvem lá nas cidades. É isso, esse era o esquema deles. Esse ouro, veja bem, por que eles pediam propina também em forma de ouro? Porque ouro pode ser derretido, você pode fazer correntinha para colocar no pescoço, aqui, pode fazer anel, pode fazer um monte de coisa com ouro. Então, ouro é uma coisa que vale muito e é pequena. E esses pastores se encontravam com o Bolsonaro, tem mais de dez registros de entrada deles no Palácio do Planalto, ou seja, eles iam lá para dar a parte do Bolsonaro no esquema. Então, eles pediam propina em forma de ouro, aí vamos supor que o pastor tem lá um milhão de reais em forma de ouro. O que eles fazem? Faz correntinha, faz anel, faz isso, faz aquilo, põe no bolso, entra no Palácio do Planalto e dá direto para o chefão do esquema, que era o Bolsonaro. O ministro da Educação, que já é ex-ministro, está preso, ele foi demitido em março porque o Centrão queria o controle do Ministério da Educação, aproveitou o esquema para derrubar o ministro. E aí o pessoal do Centrão falou, Bolsonaro, pega mal, você tem que demitir o ministro. O Bolsonaro não queria demitir o ministro. Vamos mostrar um vídeo aqui do Bolsonaro falando sobre o ministro da Educação. Bolsonaro sobre o ministro da Educação. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Ele falou que botava a cara no fogo pelo Milton. Está aqui, ó, o Bolsonaro. O Bolsonaro colocou a cara no fogo e ficou assim, ó. Já vai sair em algum site bolsonarista. Bolsonaro queima a cara, mas a culpa é do Lula, não é do Bolsonaro nunca, não. Pois bem, o Bolsonaro falou que colocava a cara no fogo, porque o Bolsonaro era o chefe do esquema. A Michele Bolsonaro também falou que colocava a mão no fogo pelo ministro. O Michele Bolsonaro, que faz ali a ponte entre o Bolsonaro e os evangélicos, ela adorava o ministro, estava sempre junto com ele. Pois bem, a Michele Bolsonaro talvez fosse parte do esquema? Ainda não sabemos. Agora, com o ministro preso, ele vai ter que delatar. Para ele ser solto, é capaz que ele seja solto daqui a um tempo? É. Mas para ele não ter problema com a justiça, porque ele vai acabar condenado e preso, ele vai ter que delatar quem é o chefe do esquema. E nós sabemos aqui que o chefe do esquema está no áudio dele. Foi um pedido especial do presidente da república. Aí, o que acontece? Tem essas denúncias de que eles pediam propina para os prefeitos? Tem. Aí você fala, mas Tiago, tem prova? Tem. O problema é o seguinte, mais de 10 prefeitos delataram os dois pastores. Mais de 10 prefeitos. E tem uma coisa, os prefeitos ficam numa situação difícil, porque imagina você é um prefeito de uma cidade pequena, está lá com 20, 30 mil habitantes. E você é um prefeito, uma prefeita honesta. Você é uma pessoa honesta. E aí você vai lá em Brasília e fala, ah, finalmente vou conseguir verba aqui para a minha cidade. Nossa, nem gosto desse governo corrupto, mas estão fazendo uma coisa boa, me chamaram aqui, vão me dar verba. Aí chega o pastor, indicado pelo presidente, e fala, olha, eu te libero a verba, mas você tem que construir também uma igreja, e você tem que comprar minhas bíblias superfaturadas. E na bíblia, ainda a gente tinha que colocar a foto dos pastores e a foto do ministro. Olha, é um descalabro você colocar foto de gente em bíblia. É uma coisa assim, quem é evangélico, quem é cristão, quem é qualquer religião, você sabe que não se põe foto de gente em livros sagrados. Pois bem, eles colocavam. Então, imagina o prefeito a situação que ficava o prefeito. Ele ia lá, queria verba, mas ele tinha que pagar 10% da verba de propina. Ele falava, pô, se eu falar que não, eu não tenho o que mostrar para a população da minha cidade, eu não consigo fazer a minha escola, eu não consigo fazer a melhoria para a minha cidade. E se eu falar que sim, eu sou corrupto junto. Aí o prefeito fica nessa. Caramba, muitos não aceitaram e delataram. Mais de 10, foram 13 prefeitos, mais especificamente, que foram depois, isso é o que a gente sabe até o começo de abril, ok? De abril até hoje, não sabemos quantos. Mas até o começo de abril, 13 prefeitos falaram para a Polícia Federal e confirmaram que os dois pastores pediam propinas. Alguns prefeitos, veja bem, alguns prefeitos aceitaram, e aí eles não podem falar, porque se o prefeito aceita, ele é parte do esquema, mesmo que o prefeito tenha aceitado porque ele precisava fazer alguma coisa na cidade dele. Então tem fotos das bíblias, e quando você vê fotos dessas bíblias, é porque o prefeito da cidade que fez a bíblia, teve cidade que pagou 40 reais na bíblia, teve cidade que pagou 50, teve cidade que pagou 70, sempre no mínimo mil bíblias, fora o resto da propina. Então, essa cidade que tem foto da bíblia é porque o prefeito acabou aceitando. Seja por mal, porque é um prefeito ladrão que queria roubar a parte da verba, ou seja por bem, porque é um prefeito que realmente queria fazer alguma coisa, e a única chance de fazer era pagando o dízimo para os pastores, senão não conseguia fazer melhoria nenhuma na cidade dele. Então tem as provas do crime, a Polícia Federal tem todas as provas do crime. E olha, a Polícia Federal aparelhada pelo Bolsonaro, para eles prenderam o ex-ministro, é porque, primeiro, a investigação foi completamente sigilosa, não deixaram vazar para a parte bolsonarista da PF. Ou seja, parabéns aos delegados e aos agentes da PF. Segundo, eles conseguiram as provas, não se prende sem provas. Aí tem uma outra coisa, que é o que tem que ser dito. O Bolsonaro não está preso hoje porque o Bolsonaro é o presidente da República, senão o Bolsonaro seria o primeiro alvo. Veja bem, quem seria preso? Cinco pessoas têm mandado de prisão hoje. O ministro que confirmaram que foi preso, os dois pastores não confirmaram ainda, até, eu acabei de ler, logo antes de fazer o vídeo, atualizei novamente, uma reportagem do O Globo tentou ligar para os dois ministros, ministro, para os dois pastores, pastor Arildo e pastor Gilmar, e os dois estavam com o celular desligado. Talvez estejam presos, a PF não confirmou. E duas pessoas. Quem mais a PF prenderia? Jair. Messias, né? Diabo. Bolsonaro. Ele é quem, falso Messias, ele é quem teria sido preso, porque a Polícia Federal já sabe que ele é o esquema. Agora, o ministro preso, ele vai ser transferido para Brasília hoje à tarde. Dizem que vai ser ainda hoje, hoje à tarde ele deve ser transferido para Brasília, se não mais tardar amanhã de manhã, mas deve ser hoje. Assim que chegar em Brasília, ele vai depor para a Polícia Federal. Ele indo depor, vamos perguntar novamente para ele, as mesmas perguntas que foram feitas lá em março, só que agora com mais provas. Então vamos fazer o mesmo depoimento, algumas perguntas diferentes, mas vamos perguntar, quem é que mandou você viajar com esses pastores, fazer essas reuniões com vários prefeitos, com esses pastores, que nem eram funcionários do Ministério da Educação? E ele vai falar novamente, foi o Jair Bolsonaro. Agora, a ver os próximos passos. Falou!